Ora, dou aberta a esta reunião e aproveito para cumprimentar todas as pessoas presentes. Bom dia a todos. Informo que o Sr. Presidente não estará presente nesta reunião, porque se encontrava numa reunião fora do Conselho, em apresentação de discípulos. Aceitam a justificação? No período antes da ordem do dia, alguém pretende usar da palavra? Eu? Não sei se mais alguém? Não. Pronto, eu como tinha dito, e eu sou daqueles que gostam de me manter, aquilo que digo, eu disse que em todas as reuniões ia perguntar se havia alguma novidade relativamente àquele processo que tem estado a correr aqui na Câmara. Portanto, se já houve mais alguma diligência por parte das autoridades, se tem conhecimento de mais alguma coisa, não há mais nada. Portanto, continua-se a aguardar? A aguardar, sim. Também estamos em período de férias viciais, então, também, isto também tem, se calhar, influência. Muito bem. Pronto, tenho outra questão, tenho outra questão que eu queria colocar, relacionada com a... O que é que vai dar a biblioteca? Tinha sido dito que aquela que não iria funcionar este operão, sabem-me dizer, quer dizer, que está a funcionar, não está, não é? Se há um prazo, se há uma data prevista para começar a funcionar, eu já não falo em inaugurações, porque a inauguração pode ser feita... Ainda não há data, vem presente até hoje, mas está a ver. Estão a terminar a passagem das... Para o mundo. De forto, sim, então. Pois, tinham dito que as obras já estavam prontas, não é? Sim, sim, mas estão a... Aliás, uma vez, o Presidente da Câmara até disse, se decidimos abrir para a semana, podia abrir? Pois, mas ainda não está. Mas essa semana também ainda não chegou. E agora as semanas também as pessoas estão de férias e tal, capaz de não ser, talvez, autor no princípio do mês de setembro. Penso eu, não sei nem. Então, vai passar os livros? É, passar a ser. Tem sido isso. É sempre um trabalho que demora o seu tempo, não é? Mas, claro que o que tinha sido falado era tentar-se que funcionasse agora no verão, que os miúdos estão de férias, as crianças... Somos visitados aí por muita gente e tal, que seria interessante, mas pronto, ainda não... Não é interessante. Pronto, e uma terceira questão, prende-se aqui com as obras na vila, não é? Quer dizer, que anda-se a pavimentar aí algumas estradas, mas aqui a parte central, nomeadamente aqui à volta da Câmara, quer dizer, isto já parece que também as obras assim têm graça, não é? Quer dizer, isto nunca mais acaba, não começam, depois os homens desaparecem daí, depois tornam a aparecer e o certo é que isto está criado aí bastante transtorno, não é? Para além do pó, transtorno, ou transtorno, sempre que há obras há transtorno, não é? Isto é uma coisa decorrente da outra, de qualquer forma, quer dizer, também seria bom que as obras aqui na parte central da vila também fossem concluídas no mais curto espaço de tempo, quer dizer, pronto, é uma altura também que somos visitados por muitos, muitos conterrâneos nossos que vêm agora aqui passar as suas férias, quer dizer, e pronto. A ideia também era, segundo aquilo que foi sendo veiculado aqui, é de que nesta altura estaria pronto, e vejo que ainda está bastante atrasado, não é? Também há alguma coisa que esteja a impedir o avanço dos trabalhos, alguma... Ah, olha, o caso dos salve-seiros, acho que meteram férias também, e também têm direito a isso, meteram férias e pararam as obras, começaram esta semana ali mesmo. Sim, mas o que está adjudicado é aquela rua, vemos Rocha e Melo, esta rua aqui dos bombeiros e a rua da Avenida dos Descobrimentos, essa está adjudicada, e está, houve aí uma semana de entrega, um dia de entrega, porque é empresa de ter férias, mas tirando isso está a ser continuada, de uma forma também a tentar prejudicar o menos possível o comércio, o mais rápido era fechar a Avenida dos Descobrimentos e pavimentá-la e fazer tudo. Tem sido feito ali faseadamente para prejudicar o menos possível o comércio. As obras das pavimentações estão adjudicadas, esta obra da requalificação da Avenida António José de Almeida e à volta da Câmara, essa ainda não está adjudicada. O que foi feito aqui foi exatamente para poder fazer o saneamento e as águas poluviais ali na rua, naquela rua dos bombeiros, foi feito aqui um rasgo para permitir ligar à corga, as águas poluviais e ligar ao saneamento. E isso ficou neste estado, mas essa ainda não está adjudicada, até porque se prevê financiamento comunitário, apesar de ainda não termos essa certeza, será a paro 3 e a paro 4, dentro daquelas prioridades que nós definimos na requalificação da vila. Portanto, é mais ou menos esse o ponto de situação. Pois, quer dizer que isso que pode nascer ainda pode durar. Mesmo que não seja financiado comunitariamente, acho que devemos lançá-la e ficar à espera desse financiamento comunitário, até porque é uma necessidade de fazer esta intervenção. Obviamente ainda não está adjudicada. Pois, se não está adjudicado vai demorar muito. Vai demorar. Isso aí, pronto. Não, pois, porque isso também foi adjudicado tudo às pingas. Eu acho piada, com o doido respeito, não é animada, dota. Mas, pronto, aquela justificação dos calceteiros de estar de férias, quer dizer, é uma coisa que me faz. Não, 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 tiveram de férias, tiveram. Mas quando se adjudica às obras, adjudica-se para a execução num terminado período de tempo. A gente adjudica, entrega-se e diz assim, tem que concluir no prazo de 120 dias. Ah, mas, se são de férias ou não, isso é um problema do empreiteiro. Agora, tem que se concluir adentro daquele prazo. E há prazos quando se entregou a essas obras, já havia prazo para a conclusão. Agora, os prazos já devem estar a ser mais que ultrapassados. E não foram ultrapassados. Porque senão estão a causar transtorno. Agora, também, adjudica-se as pingas, adjudica-se a esta, adjudica-se a aquele. Depois há troços que ainda estão por adjudicar. Não faz sentido ir logo aqui nesta zona, onde está a causar muito transtorno. Mas, enfim, é um modelo de gestão adotado. Foi adjudicado conforme o financiamento comunitário que existia na altura. E as prioridades nós aqui definimos como prioridade de avanço das obras. Que seria aquela ali, que era prioritária. Depois foi o parque urbano a primeira fase. Depois foi a 3 e a 4, exatamente a avenida António José de Almeida. E aqui à volta da Câmara, a prioridade 3 e a prioridade 4. E outras que nós definimos naquele plano de adotação. São umas prioridades muito discutíveis. O parque urbano não foi prioridade, ainda não começou. Aqui não foi prioridade, isto está a causar transtorno. Enfim. Ser menos, já estou escorrecido. Muito obrigado. O ponto 2. A aprovação da ata de reunião anterior. A ata de reunião de 10 de agosto de 2017. Há alguém a aprovação efetual a disso? Para a minha parte? Não. Não? Não. Então, quem vota 4, quem se abstém, é aprovado. No meio de dia. No meio de dia. No meio de dia. Por todos. Por todos. Ponto 3 e 4. Dua palavra à Sandra para apresentar. Então, o Doutor Mediato de Orçamentais, 495.988,6 euros. Doutor Mediato de Orçamentais, 284.248,75 euros. Quanto a pagamento, não houve nenhum superior aceito? Doutor Mediato de Orçamentais, 284,75 euros. Doutor Mediato de Orçamentais, 284,75 euros. E, por último, a aprovação é uma pequena ampliação que é um armazém para apoio à exploração existente. E, para ficar com isto devidamente legalizado, tem que pedir uma certidão de interesse público, até porque o índice excede um bocadinho o índice que está definido e vem ao abrigo da lei, que esta lei que foi, deste pé, lei 165 de 2014, tem sido prorrogada, de pedir esta certidão de interesse público. A proposta é que nós aprovemos este pedido e enviemos para a Assembleia Municipal para análise e deliberação da Assembleia Municipal. A Associação Humanitária dos Bombeiros, que candidatou-se para a ampliação e remuneração do quartel no âmbito de um programa operacional que existe, de uma candidatura que foi aprovada. O valor são 420 mil euros, já com IVA incluído. A contribuição serão os 85%, de 357 ou 357, no caso. E eles vêm, junto da Câmara, pedir a compartilhação, que a Câmara suporte o valor da compartilhação nacional, que são os 15%, que são 63.088,65 euros. Este assunto até já tinha vindo aqui a reunião de Câmara, em 2014, se não me engano, e tinha ficado essa intenção, porque quando se candidataram já tinham pedido esta carta de conforto à Câmara para o valor da compartilhação nacional. Pedem eles também, para além desta verba, pedem eles que nós façamos o processo de acompanhamento do concurso, a fiscalização da obra e a emissão dos comprovativos de execução. Nós temos um corpo técnico que pode fazer isso e que já temos feito com outras associações quando é solicitado. O que também eu acho que devíamos fazer era pedir o plano de financiamento para estes 63.000 euros serem remetidos, se for aprovado aqui, serem remetidos aos bombeiros mediante o plano de financiamento, o plano de execução da obra. O plano financeiro de execução da obra, à medida dos 15% que a compartilhação nacional seja necessária. Portanto, a proposta é que a intenção de contribuir com os 63.088 euros e garantir a a fiscalização e a emissão dos documentos comprovativos através do nosso corpo técnico apoiar-te nesse sentido, pedindo o plano financeiro para esta a proposta. Posso? Muito bem, muito obrigado. Bom, eu, relativamente a isto, queria dizer alguma coisa. A primeira é que congratulo-me com o facto de este projeto dos bombeiros, da requalificação do quartel, tenha sido aprovado e, portanto, vai ser financiado. Todos sabem que, eu já fiz parte da direção e conheço bem o quartel dos bombeiros, o quartel há muito que precisa de uma intervenção, nomeadamente na parte destinada aos bombeiros, propriamente ditos, aos camaradas e tudo mais, quer dizer, há ali coisas que já... Posso só fazer uma pequena intervenção? O financiamento deste programa é exatamente só para a parte operacional dos bombeiros. Eles não apoiam, imagino que eles, a parte da direção, a parte da... eles não apoiam... este valor que aqui está é exatamente para a parte operacional, porque é esse o programa. Exato. Não, de maneira nenhuma, apoiam... Claro. Mesmo que quisessem, imagino que eles queriam fazer melhores condições para o gabinete da direção, esses e coisas, não estava encaixado no programa. Aquilo. Muito bem. Pronto. E a direção também tem boas instalações, não é? A direção tem boas instalações para reunir-se, a secretaria também tem boas condições, o que de facto não tem, são os que precisavam ter as condições, eram os que não tinham. Por isso faz todo sentido. Pronto. Como eu dizia, fico satisfeito com a aprovação desta obra e, portanto, com o facto de ela se ir concretizar, finalmente. Eles, pelos vistos, até já fizeram um concurso, a obra já foi adjudicada, curiosamente, a Construções Laurinas de Almeida Limitada, que eles dizem por mérito do preço. Pronto. Mas isso também já há algum adiantamento relativamente aqui a esta parte, não é? Quer dizer, não foi só aprovada, como já têm a adjudicação feita. O que é que eu queria dizer, o que é que eu queria dizer mais relativamente a isto? A questão do cronograma financeiro, eu percebo que é para a Câmara ir libertando as verbas à medida da execução da obra, não é? E por aí também não vejo problema. Agora, o que eu não compreendo é, uma coisa que já estava prevista há tanto tempo, nesta altura, que vai ser aprovada outra vez a intenção, a intenção de apoiar já tinha sido. Agora, devia ser, devíamos aprovar, apoiar esta obra com este valor. Agora, a intenção, cheia de intenções, estava em ferro cheio, dizem e tal. Isto aqui não devia ser intenção. É disponibilizar a verba, ir ao orçamento, retirar 63 mil euros, que ela havia estar previsto para este fim. Agora, mesmo aqueles 63 mil euros, aí eu também tenho uma divergência, que é, eu creio que os bombeiros que têm direito sempre ao reembolso do IVA, e se assim for, e se assim for, porque os valores que estão aqui são todos sempre para o IVA, e se assim for, serão 63 mil euros menos o IVA. Eu penso que a Câmara está a lhe dar 63 mil euros, e eles depois irem reembolsar o IVA significaria que eles iam ganhar dinheiro, com o dinheiro da Câmara. Isso não faz sentido. Convém verificar isso, não é? Mas eu creio que seriam 63 mil euros excluídos de IVA. Isso é que faria sentido. E assim como faria sentido, apoiar manifestamente. No outro dia, ou aqui nesta Câmara, disse-se uma coisa muito engraçada, que foi a daqui, a propósito de um pedido aí de uma empresa, para nós o isentarmos dos impostos, o que foi dito aqui é que isso devia ser retirado para não estarmos a decidir e a comprometer depois um futuro executivo que viesse para a Câmara, não é? Como sabem, eu manifestei-me contra isso, porque isso não faz sentido, este executivo está em exercício de funções, e enquanto estiver, tem que assumir, para o bem e para o mal, as suas responsabilidades. Aqui, eu também tenho que assumir as responsabilidades, porque se não assumir a intenção, a intenção também é depois, a intenção é empurrar depois para os outros, não é? Não devia ser agora. Era a minha opinião. Agora quem vota contra? O senhor se tem? Mas, senhoramente, peço desculpa. Portanto, o que é que estamos a votar? É apoiar a intenção de apoiar e a fiscalização da obra e a emissão de documentos comprovativos de execução, que eles também devem estar a precisar disto, para, junto do P.O.C.U.R. apresentarem essa carta de conforto. Claro. A fiscalização do... Sendo que a libertação de verbas será em função do cronograma financeiro a entregar, certo? Ok. Então, é só para ficar esclarecido o que é que estamos a votar. Concordo. Sim. Não tem, não tem. Sim, quer dizer, eu concordo em apoiar e concordo com tudo, certo? Agora, o que eu disse, e gostava que ficasse manifesto, é que ficaria mais satisfeito se fosse, não a intenção, mas fosse já a decisão de entrega desta verba, não é? É só contra isso. E aquela nota que peço que se veja relativamente ao I. Ao I. Para isto, estou de acordo, claro. Abobá-la, P.O.M. A semelhança do que se tem feito com outras associações, proponho que se solicite para a Junta de Ferencia de Estreis e Regoço, e no caso desta parecer ser favorável, ficava já deliberado, a cedência da antiga escola do primeiro ciclo de Carregal, a referir à associação, sendo necessário a celebração do respeito de protocolo. Ora, existem aqui pessoas que estão, não sei se podem intervir agora, ou se no fim da reunião... Não podem intervir, durante as questões de ponto, durante as questões de ponto não podem. Não, não pode. Mas o engenheiro naturalmente te explica isto melhor... A escola do Carregal neste momento não está a ser usada, quer dizer, está a ser usada, já está a ser usada pela Associação Musical Cultural Recreativa e Social, com uma escola de música, com umas outras atividades que também têm sido executadas lá. A proposta é, obviamente, mediante o parecer da Junta de Freguesia, porque é assim que tem sido feito sempre, mas pode ficar já deliberado que desde que a Junta de Freguesia concorde, se fará a elaboração de protocolo que depois virá cá para a cedência da escola, que é uma forma de termos a escola ocupada, a escola com vida, que é importante para as freguesias e é importante que estes edifícios que existem nas freguesias possam ser usados para outras atividades, nomeadamente para associações que desenvolvam a cultura e as tradições do nosso Conselho. Portanto, a proposta é aquela que a senhora Ménia já tinha referido, pedir parecer à Junta, mas podemos já deliberar desde que a Junta concorde que se elabore o protocolo e no protocolo seja vertida também a possibilidade, por exemplo, de que todas as atividades sejam feitas nesta escola, é importante isso também. Bom, eu quero dizer que relativamente a estas cedências, toda a gente conhece a minha opinião e eu não mudei de opinião relativamente a isto. Eu penso que as escolas que existem por o Conselho são equipamentos que devem estar aos serviços da comunidade e a entrega a associações nem sempre, nem sempre, coloca estes equipamentos ao serviço da comunidade e muitas vezes coloca ao serviço de pequenos grupos dedicados a determinados fins, ou dos caçadores, quer dizer, a comunidade não são todos caçadores, não são todos pescadores, nem são todos guitarristas, nem coisas do género. E como sabem, há exemplos e experiências por muitos conselhos de utilização destes equipamentos com fins completamente diferentes e que promovem as terras e promovem a cultura das terras e promovem os produtos que são produzidos nessas freguesias, nessas regiões, nomeadamente transformá-las em casas de turismo ecológico, turismo da natureza, em que há muita gente que passa a visitar estes lugares, prova o vinho da região, leva de lá as batatas e as cebolas e, portanto, até cria algum dinamismo econômico da região. E muitas vezes a entrega, por exemplo, a uma associação, isso não significa que dinamize, significa que ali um grupo que se junta ali de vez em quando, bebe lá uns copos, jogam a sua ECA e abrem aquilo uma vez por ano para fazer uma Assembleia Geral. Isso tem sido uma das coisas que acontece. Portanto, a entrega, pura e simples, de um equipamento desses, que é um equipamento de todos, que custou, ao longo dos anos, tem tido custos de manutenção elevados. Entregar, pura e simplesmente, a uma associação, a partir do princípio que se lhe vai dar uma grande utilização e que vai estar ao serviço da população, é uma falácia. Isso não existe, só existe na cabeça de quem quer que isso exista. Mais uma vez, acho curioso, quer dizer, no final do mandato, estarmos a comprometer um equipamento público. Quer dizer, isto também era daqueles, quer dizer, então vamos deixar para os próximos, que isso é que era engraçado. Mas não. Só quando se tratou de apoiar um empresário da região é que se entendeu que se devia deixar para os próximos. Quando são tirando isso, já não se pensa da mesma forma. Eu, em particular, isto é na generalidade, em particular, aqui este pedido, por acaso, até sei que, já vi que está aqui, a gente, pessoas presentes, pertencentes à associação, mas, quer dizer, isto não é um pedido que deva ser considerado por esta Câmara, com todo o respeito, por os presentes e pelos ausentes, porque, reparem, este é um requerimento, vou entendê-lo como tal, que tem três linhas e diz, a Associação Pedra do Ar, Associação Musical, Cultural e Recreativa e Social, bem por este meio, solicitar a vossa excelência, a cedência das instalações da Escola do Carregal para os fins que achar convenientes para a associação. Quer dizer, para os fins que achar convenientes, a associação vai dizer para os fins que vai achar convenientes? Então, e que fins são estes? Que programa tem? Que programa é que existe para dinamizar aquele espaço? E para os fins que achar convenientes? Então, e quais são estes fins convenientes? Não sei, não sabemos, não é? Portanto, tem que haver um plano de dinamização, tem que haver uma demonstração de vontade de transformar aquele equipamento num espaço vivo, dinâmico, virado para a sociedade, para a população. Agora, para os fins que achar convenientes, acho uma coisa demasiado simples, não é? Acho uma coisa demasiado simples. É certo que as cedências destes espaços são sempre cedências que a qualquer momento podem ser retiradas, não é? Quer dizer, se a Câmara, a próxima Câmara, e é preciso que as pessoas também percebam isto, não é? Se a próxima Câmara tiver um projeto para estes equipamentos, estas cedências são denominadas cedências precárias. Não passam a ser donos, nem proprietários, nem arrendatários. Por isso, isto pode ser cedido agora e depois pode ser retirado. Agora, é evidente que é muito fácil dar ceder. Ceder é bonito, não custa nada. Eu sei, eu sei, depois os maus da fita são os que vão ter que retirar. Portanto, em minha opinião, eu acho que não tenho nada a ocorrer a uma cedência a esta escola. Embora, o meu entendimento é que estes equipamentos deviam servir para outros fins. O município devia ter um espaço para que as associações reunissem um espaço devidamente equipado com condições para as pessoas, as associações todas, reunirem. O município de uma agenda, um reunião à segunda, outros à terça, no dia 10, no dia 15, não, é para todos. Tinha condições para toda a gente reunida, com armários, com projetores, com luz, com tudo. E não é isto porque... Muitos destes equipamentos são usados uma vez por ano ou dois. Bom, a minha opinião, e com isto eu concluo, a minha opinião é que esta questão devia ser ponderada. A associação, em causa, deve dizer o que é que quer fazer lá concretamente, não é para os fins que achar por conveniente. O que é que quer lá, o que é que quer fazer, que atividades quer desenvolver para a população. A associação desenvolve já hoje uma atividade que é a escola de música, a associação não... Não é, não é uma coisa qualquer. Não, como é que vai dizer? São pessoas que vêm, são pessoas que querem dinamizar a terra deles. Não é a Câmara aqui que vai dinamizar, são eles próprios lá os residentes lá desse lugar. É que tenho que lutar por isso. A Câmara não tem pessoas para ir a cada lugar a dinamizar-se. Isso é que tem que dinamizar. E, portanto, o meu entender, no meu entender, acho que isto se deve ceder a esta associação. Mas já não temos mais ninguém que queira tomar conta desta associação. Ou será melhor ter aquilo fechado ou abandono? Acho que não. Acho que se deve dar vida às coisas. Acho que se deve dinamizar os lugares. Porque o Sr. Vereador sabe tão bem como eu, se a gente não tiver esse tipo de atitude, as pessoas abandonam aqui e não têm ninguém. A gente já segue aldeias e lugares onde estão completamente desertos. Se não há gente, eu louvo essas pessoas que têm esse tipo de atitude. Louvo porque estão a dinamizar a terra deles, o lugar deles, e a dar vida às coisas. Agora, não estou à espera de quê, à espera de não sei o quê, a de não sei o quê. Por amor a Deus, eu acho que não estamos no tempo disso. Os tempos são diferentes. Eu tenho uma maneira também diferente do que tem o Sr. Vereador. Eu tenho uma maneira de ver as coisas. Eu tenho outra. Eu entendo que se deve entregar, se a Junta de Freguesia o assim entender, acho que se deve entregar esta associação. Porque é uma associação dinâmica, cultural. Epá, das pessoas que eu conheço, não é para agora dizer que é da política, não é nada disto, as pessoas que eu conheço são pessoas de bem, pessoas boas. Epá, porque eu tenho que deixar de entregar isto a esta associação. Por que não? Por que é que vou trabalhar isto? Por que é que vou dizer que não, para ficar fechado? A ganhar ratos e... Por amor a Deus. Pronto. Mas também, o Sr. Tempo, o seu ponto de vista, a gente tem que respeitar. Agora eu... Mas vai ter que me deixar de dizer só várias de umas coisas. A sequência é aquilo que eu disse. É que dá ideia que o que... Nas suas palavras, a ideia que fica é que eu que... sou apologista de que estes equipamentos devem estar lá para criar ratos, para estarem fechados. Não! O que eu digo é que elas já vinham estar a ter utilização há muito tempo. Há muito tempo. O que eu digo é que há outro tipo de projetos que podem ser aplicados a este tipo de equipamentos, não é? E que dinamizam, e que dinamizam tanto ou mais a freguesia, e que devem ser pensados e repensados. Se nós quisermos, se tivermos uma ideia, e temos agora a barragem do Ribeiradio, e vamos ter as piscinas, temos uma... Começamos a ter uma vocação turística que não tínhamos. E este tipo de equipamentos pode ser pensado para outros fins que não estes. E o que eu disse relativamente é este. Assim, para mim, ao contrário do Sr. Roménio, as associações não são as pessoas. As associações são as associações. As pessoas hoje estão lá e estes, amanhã estão lá outros. Portanto, e para mim, independentemente destes ou outros, é tudo gente séria, é tudo gente interessada na freguesia, porque só podiam ficar em casa, e não estão em casa. vão tratar das coisas da associação, da música, da pesca, da caça, seja o que for o tipo de atividade que a associação leva a cabo. Eu não sou ponta, nem quero isto a criar ratos. Não, por amor de Deus. O que eu digo é assim, duas coisas. Primeiro, acho estranho que isto venha agora, no final do mandato, para ser liberado. Ponto número um. Segundo, acho que é a atribuição de uma associação, quando ela diz que é para os fins que achar conveniente, o que eu digo é que um pedido destes deve ser muito mais fundamental, porque a Câmara, quando está deliberada, está deliberada em função do pedido que é feito. E há uma associação que pede, e diz que é para os fins que achar conveniente, acho que devia especificar mais, e não disse que era contra, eu só disse que devia ser devidamente especificada, com um problema de atividades que pretende levar a cabo ali. É a sua opinião. É a minha opinião. A minha opinião é outra. E a minha opinião não é de ratos. A Câmara está de acordo comigo. Está a perceber, senhor? A senhora vota contra, abstenço, o que é que a senhora acha deste ponto? Eu vou-me abster. Abster, pronto. Agora, aprovado com uma abstenção. Ponto 8. Renovação de contratos de fornecimento de internet, telefone referente aos jardins de infância de Vila Xã e de São Telefões, edifício do Conselho, internet móvel e piscinas municipais. Bom, podem analisar através dos documentos enviados. Proponho que se concorde com as informações que renovo nos fornecimentos de internet e telefone, em casa por mais de 24 meses, bem como de libera ainda propor à Assembleia Municipal a autorização da solução de respectivos compromissos por alunaria anuais. Quem vota contra? Desafém. Aprovado. Ponto 9. Informação da unidade flexível do planeamento urbanístico e ambiente pedido de licenciamento requerente a rouba localitada. Dou a palavra ao Sr. Vereador Paulo Antunes para explicar. Na Lagoa, em Ribeiradio, o requerente quer fazer um empreendimento turístico, um turismo de espaço rural, com a ampliação de um edifício para fins turísticos e a criação de uma estufa, como ele diz, aquapónica. Acho que é essa a expressão, aquapónica. E o que se passa é o seguinte, porque é que este assunto tem a reunião de Câmara? A parte do empreendimento, do alojamento, está de acordo com os parâmetros urbanísticos do regulamento da primeira revisão do PDM. A parte da estufa, para ser considerada de escassa relevância urbanística, tem que a Câmara Municipal considerá-la de escassa relevância urbanística. Aquilo estamos a falar de um... porque as áreas são um bocadinho maiores do que a escassa relevância direta que está no nosso PDM refere. Estamos a falar de uma estufa, se eu bem sei do projeto, que terá uns peixes e umas plantas, e os dejetos dos peixes é que alimentam as plantas, se eu bem sei o que está pensado. Estamos a falar em terra batida, a estufa, com uma estrutura aligerada, portanto, se enquadra totalmente no que é a escassa relevância urbanística. Portanto, a proposta é que a Câmara considere a descassa relevância urbanística esta... a parte da estufa, porque a outra parte está de acordo com o botano PDM. Em termos de... Eu confesso que nunca tinha ouvido este nome para este tipo de estufa, e também tive o cuidado até de ir ver o que era. Isto é uma coisa assim, é um bocado diferente. Diferente, é engraçado. Eles produzem peixes... As plantas não estão em contacto com a terra? Não estão. As plantas estão no ar? Não, isso eu já tinha visto. Isso é conhecido, esse tipo... Há estufas onde... Há aquaponia? Há aquaponia. Hidroponia. Hidroponia. Há aquaponia. Há aquaponia. Há aquaponia. Mas este caso é ainda um bocão diferente. São estufas onde as plantas estão só mergulhadas em água. Mergulhadas, a raiz está mergulhada em água e são colocados nutrientes na água que anda sempre a circular e que alimentam as plantas. Esta, para além disso, tem a vertente dos peixes. Sim, sim. Que são os dejetos dos peixes que alimentam as plantas. São esses os nutrientes das plantas. Portanto, é uma situação nova que... É engraçado, não conhecia. Bom, mas o que eu queria dizer é que... Pronto, daquilo que eu vejo, digamos que é a característica diferente do tipo de estufa que até se calhar nos leva a... Isto é associado. Isto é associado a um empreendimento turístico em espaço rural. Além disto... Não, não havia nada. Sim, sim, sim. Não é? Sim, sim. Sim, mas todo o modelo é também para... Como é que eu ia dizer? O próprio modelo das estufas também é para... Está associado. Exatamente. Está associado ao empreendimento turístico. Faz parte da... Um sítio para visitar. Exato. E haverá plantas interessantes. Enfim. Não, eu... O que eu quero dizer é isso mesmo. É que acho uma coisa muito interessante. E pela... Até pela dimensão do... Da... Da estufa, uma coisa pequena. Por isso, eu acho que é pacífico que seja considerado de escassa relevância urbanística e até uma coisa interessante. Coisas destas é que faz sentido. E quando eu falo em turismo, falo em apoiar este tipo de iniciativas e de pessoas que vêm trazer até ideias novas e muito interessantes. O município se deve associar a este tipo de coisas. Estou completamente de acordo. Eu vou para contra. Ponto 10. Informação nº 33 de 2017. Cabinete Técnico e Forestal. Consulta prévia. Pedido da autorização prévia para ações de arbolização de Mário Revereiro Pinho. Dou a palavra ao Sr. Vereador Paulo Tunes para explicar este assunto. Isto é mais um daqueles pedidos de autorização prévia para ações de arbolização. Neste caso é em Catriz, Pinheiro, Creguesia de Pinheiro. São três parcelas com 8,87 hectares. Em que uma parte será ocupada com eucalipto comum, a outra parte com pinheiro manso. Depois de feito o devido enquadramento nos planos de ordenamento, não há nada a opor ao projeto apresentado. Portanto, a proposta é que se envie este documento para o ICNF, este parecer para o ICNF e que lhes façam a medida de análise. Eu voto a contra. O que se abstém é aprovado por o Ministério Pinto. Ponto 11. Informação nº 34 de 2017. Cabinete Técnico e Forestal. Consulta prévia. Pedido da autorização prévia para ações de arbolização de Fernando Carlos Dias Aredo. Dou a palavra ao Sr. Vereador Paulo Tunes. Também é um pedido de autorização para a rearbolização, também em que tris. São duas parcelas, um vírgula de 13 hectares. Uma parte, um hectare, cerca de um hectare com eucalipto comum, o resto com pinheiro manso. E também feito devido enquadramento na planta de ordenamento e nas plantas de condicionantes do nosso PDM. Não há nada a opor. Portanto, a proposta é que se envie para o ICNF para eles analisarem. Eu voto a contra. O Sr. Vestem é aprovado por a medida. Ponto 2. Contrato de Programa de Desenvolvimento Desportivo a se celebrar entre o município do Oliveira de Frados e o Bandeval Clube de Oliveira de Frados. Trata-se apenas dos contratos de programas que já tinham sido atribuídos em anteriores reuniões. O Sr. Vestem é aprovado por a medida. A Associação Cultural dos Surdos de Águeda pedindo de apoio financeiro para participação no primeiro campeonato do município mini-golfo para surdos na Croácia. Dada a importância do campeonato e desta participação e de se tratar de atletas do nosso Conselho, proponho que a Câmara compartilhe com a verba de mil euros. Alguém tem algo a dizer? Eu. Por favor. Isto é uma Associação de Águeda e trata-se de jovens no nosso Conselho. São dois atletas do Conselho. São dois atletas do Conselho. O Ramadeu e o Tiago. Tenho uma exposição. Foi apresentada pela Associação. São dois atletas do Conselho. Estou-te a aprovação desta associação. No último. Bom, agora bem. Vamos lá ver se eu entendo isto. Isto é a Associação Cultural de Surdos de Águia, certo? Sim, sim. E eles vêm pedir apoio financeiro para participarem no Campeonato do Mundo de Minigolf para surdos, na Croácia. E a participação da Associação Cultural desta Associação no Campeonato custa, não é só para estes dois jovens. São os dois que foram apurados para a Associação. Gente, para a participação no Campeonato do Mundo de Minigolf para surdos 2017, estou a ver se consigo perceber, ok? Para esta Associação participar, não são estes dois jovens, para esta Associação participar, são precisos 2.755 euros. E só a Câmara da Mil, da D. Oliveira? Esta Associação vai participar com a presença, vão ser as suas atletas que vão lá. São só estes dois? Para representar a Associação, sim. Ah, esta... Sim, são os nossos dois atletas. Pronto, era isto que eu não estava... Eu pensei que é mais gente. Eu até acho que, pronto, senão já que o dinheiro não é muito, é pouco, é muito pouco em todos os lados. Eu até acho que é pouco, e leu-se numa... O que eu não percebi... Diz assim, a Associação pretende a participação de dois dos seus atletas, e depois só no fim é que diz, estes dois atletas que vão representar a Associação, são do Conselho de Oliveira de França. Eu pensei que era mais gente, não é? E que o custo da ida era dois mil e setecentos e cinquenta, só a Câmara da Oliveira dava mil e trazendo, não é? Era isso que eu não estava... Eu quis perceber, quis perceber isso melhor. Ok, pois, eu não tenho nada a pôr. Mas isto é a intenção ou é apoio? Não tenho, pois, e tenho a intenção. A intenção? Não tenho o... Com isso aqui atrás, a intenção dele. A intenção do Número. É que estas intenções são as tais do inferno que está cheio? Não. Isto é para depois pagar quando? É que a intenção pode ser para pagar para o ano. A questão está em ter o compromisso ou não ter o compromisso. Nesta data hoje, aqui, se calhar não tenho o compromisso porque não estava previsto em orçamento. Obviamente tem que ser a intenção, mas isto pode ser... Isto, eles devem participar agora e devem precisar de isto agora, portanto, o compromisso tem que ser feito. Portanto, é a intenção com o compromisso de que eles vão ter a verba antes de irem... Antes de irem, isto é que é importante, não é? Porque senão, eles vão e depois ficam sem a massa, não é? E depois alguém vai pagar. Muito bem, então, que seja assim. A intenção com o compromisso de que a verba lhe seja paga antes da irem... Quem vota contra-me, quem sostém, é aprovado com a legitimidade. Ponto 14. Proposta de alteração do empréstimo médio e longo prazo. Peço ao técnico superior doutor Edmilho que dá para vir aqui ou não, que eu estou explicando. O que se passa com este empréstimo é que o prazo de utilização... Do mesmo, expirou no dia 11 de agosto de 2017. E existe um remanescente em algumas obras de verbas por utilizado. O que o Sr. Presidente pretende, ao fim e ao cabo, é alterar as condições do contrato no sentido de continuarmos a utilizar estas verbas. O que é que isto implica? Implica ser aprovado pela Câmara esta alteração ao contrato, pedir as condições à Caixa Agrícola, no sentido de ver se mantém as condições, se há alguma alteração, e depois aprovar a Assembleia e remeter a Tribunal de Contas novamente para que seja autorizada esta alteração contratual. O que eu queria perguntar é que obras é que são estas? Estes 950 mil, estes 950 mil, estive a ver o mapa da Bíblia e não vi este. Eu tenho a ideia que isto que era aqui, era para o edifício da Câmara, não é? Estes 950 mil são aqui para o edifício da Câmara, que é uma obra que ainda não arrancou, há ali uma parte que era para o fecho do ginásio do Centro Escolar, e há uma parte que é para a recuperação da Biblioteca, que foi utilizada uma parte manuflatilizada toda. Para os 180... 6, 6, 8, 9, 10... Não, aqui da Biblioteca... Vai lá ver... O que é que eu... Pode dar-me licença... O ginásio, o fecho do ginásio já não está concluído? Pergunto-lhe. Então se está concluído... Há ali 14 mil euros que não estão usados, não sei se... Não estão usados, não foram precisos... Não sei, não sei se está completamente... Mas a obra não está feita, não está concluída... Não sei se está completamente paga e feita... Mas se não sabe, ia saber, ou seja... Então se trazem aqui estas coisas, não sabem... Então se... O dinheiro pode ter sido um empréstimo... O senhor vereador, como sabe, não sou vereador das obras públicas, sou vereador das obras particulares, e das obras particulares expliquei-lhe todos os pontos que estavam aqui, devidamente, que soube o que quiser saber, temos aqui os pontos. Agora, nós estamos aqui a discutir, e eu estou aqui na mesma posição que o senhor vereador, estou aqui a discutir, como vereador desta Câmara Municipal, a situação deste ponto. E eu disse-lhe que não sabia, como o senhor também não sabe. Portanto, está aí um técnico municipal que pode perguntar. O senhor presidente não está cá. Se estivesse cá, ele é o responsável pelas obras públicas, também lhe explicaria. Agora, o não sabe, tem que saber, o senhor também não sabe, também devia saber. Mas eu não trabalho aqui, não estou aqui... Também, mas eu também não sou o vereador das obras públicas. Mas quando os assuntos vêm aqui à reunião de Câmara, vêm propostas por vossas excelências. Vêm propostas pelo senhor presidente, vêm propostas pelo senhor presidente e pelo técnico superior, que foi o doutor Esmael. Talvez esta obra está concluída ou não está? Não sei, já lhe expliquei que não sei. O senhor também não sabe e eu também não sei. Tenho esse direito, como vereador das obras públicas. Mas repara, mas repara... Quer saber alguma coisa sobre este ponto? Eu explique-lhe. Sim. Quer saber sobre isso? Sobre isto não sabe. Não sei. Só o presidente é que sabe. Pronto. É curioso, porque estas coisas normalmente são partilhadas entre as equipes. Mas o que eu... Mas pronto, são métodos diferentes. O que eu queria dizer, e concordará se calhar comigo, sem precisar de ser leitada, é de que, provavelmente, esta verba, se a obra já está concluída e paga, porque aquela obra já está concluída e paga, provavelmente, quando se faz o pedido do empréstimo, é uma estimativa da verba que se vai precisar e, eventualmente, esta não foi necessária. Não vai ser já usada. E, portanto, não vai ser usada. Agora, agora, por exemplo, aqui a da biblioteca, a biblioteca, eu vejo que aqui cabia uma verba de 650 mil euros, não é? E, ainda há um bocado estávamos a falar sobre a biblioteca, que é a obra que está pronta, e ainda estou aqui 126 mil por utilizar, que é uma coisa também curiosa, desde o azul. Ou se a obra está pronta, já não vai ser preciso este dinheiro. Se não está pronta, então, afinal, não falta muito. Há qualquer coisa que não jogue. A parte da obra daqui do edifício, eu compreendo, não é? Houve este atraso, houve o concurso, a obra foi interrompida, isso faz todo sentido. Agora, não sei se faz sentido. O pedido de prorrogação da utilização do empréstimo por mais dois anos para o total da verba, está a ver onde é que eu quero chegar? Se calhar, é só para... Mais seis meses. Sim, mas se calhar seria só, se calhar faria sentido que fosse só para esta obra. A verba correspondente à do... à do... à requalificação do edifício para o Conselho, que, como se pode ver, não foi movimentado. Foi movimentado zero. Se calhar isso é que faria sentido. Está a ver onde é que eu quero chegar? Pronto. Isso, quando a gente se não sabe, eu ia saber. A parte do princípio é que essas coisas são discutidas. O facto de ser o vereador, ser o vereador das obras particulares, não acredito que não partilhe, não discute, não converse com o Presidente e com os outros vereadores acerca disso. Como o que diz respeito à dor pública, isso também devia ser feito por parte do Presidente, ou isso aqui são castelos. Não, mas... Isso não faz sentido. E, por isso, quando a gente se deve saber, o senhor faz parte da gestão desta Câmara, o senhor vereador, a senhora vereadora e o senhor vereador, também, vocês todos. E eu sou o único que tenho que vir para aqui pedir informações e esclarecimentos, que eu não tenho acesso aí aos gabinetes, aos dossiês, aos processos, como vocês têm, e às decisões, essas coisas todas. Mesmo... Repare, que eu, por exemplo, eu já pedi, já para aí há dois anos, que eu ando a pedir, ou ano e meio que eu ando a pedir a conta da obra, dos acessos que tiveram que ser feitos, por causa da concessão da barragem, e nunca me os entregaram, está a ver? Nunca chegaram cá, e por uma razão muito simples, é porque eu sempre achei que aqueles três milhões de euros não foram gastos lá, mas ninguém me faz chegar isso a mim, que eu gostava de ver, mas... Eu não acredito que tenham lá tendo sido gastos. Mesmo que eu... E agora não me fazem chegar, e portanto, é claro que eu assim não consigo saber essas coisas, e esta aqui, enfim, eu penso que faria sentido a prorrogação do peritualizado da verba correspondente à obra do edifício. Isso sim, e agora o resto... O pavilhão está feito, da escola. A biblioteca está contribuída. Mesmo que a obra, mesmo que a obra, eu não sei o que estou a falar, e vamos falar, mesmo que a obra esteja feita, basta que não esteja paga uma fatura, não está finalizada, não é? Mas aqui não é o caso. Não é o caso, tudo pago. Está tudo pago ali, daquela, tanto uma como de outra. De tudo que entrou, está tudo pago. Mas quando é solicitada a carência, em termos de empréstimo nos bancários, que é a carência de capital, pede-se a carência do empréstimo, não de montantes específicos, por menos antigamente era assim, presumo que seja a mesma situação. Mas isso é quando é feita a contratação inicial. Agora nós aqui estamos a fazer uma, estamos a propor uma alteração contratual, e a alteração contratual é... É aumentar o período de carência. O período de carência, mas só para aquela... Mas por menos antigamente assim, funcionava assim, existe um empréstimo, se se pede a carência, é a carência total, não é? Por mais seis meses, a carência do capital. Faz sentido ser a carência total, em regra, ser a carência total, porque é para uma finalidade só assim, aqui como é para várias, seria a carência só para aquela finalidade. Sim. Está bem? Faria também fácil. Não sei se é possível, pelo menos antigamente não era, era o contrato, e teria-se a carência do total. Porque é o comum, porque é o comum é pedir a carência total, se calhar até a ideia quando está aqui, quando vem aqui, é precisamente essa, é pedir a carência, é pedir o total. Mas aqui o total não faz sentido. Se uma está toda paga e se a outra está concluída, era só para a verba correspondente, por isso mesmo, mas os contratos fazem-se para ser alterados, isto é aquilo que se propõe a alteração contra todo. Sra. Doutora, qual é a explicação que dá sobre isso? Naturalmente é aquilo que a doutora falou a dizer. É assim, se nós entendemos que já não precisamos de um milhão e... de um milhão, de 950 mil e só precisamos de 600, também se pode pedir a alteração do contrato, para baixo. Para baixo. Sim, mas aqui o que é que acontece na carência? Para cima era mais complicado, porque poderia não caber na compensidade indevidamente, mas para baixo, para baixo... Também só se está a pagar juros daquilo que é utilizado. Claro, obviamente. Por isso, não prejudiquem nada à Câmara, uma vez que só se paga juros pelo que é utilizado, que seja, por mais meio ano, alterado em termos de período de carência. Não prejudiquem nada. O que estamos a alargar é o prazo de utilização. Exatamente, mais meio ano, sem meio ano capital. É a única coisa que isso para a Câmara, isto não prejudica. Porque estamos a falar juntos só sobre aquilo que é utilizado. Mas ninguém está a falar aqui de prejuízos. Ninguém está a falar que isto está a falar do que faz sentido. Não faz sentido. Não está a falar da maneira, como a doutora explica, dá o sinónimo de que, para parecer, de que, na verdade, há qualquer coisa que não está bem. Não está nada mal. Não. Não está. A gente pedir mais e não servir dela, isso até é bom sinal. Oh, senhora meira, por amor de Deus. Não é, sr. Não. Estar a pedir para uma coisa, que não faz sentido pedir, não é bom. Então, se eu tenho uma obra que eu já concluí, então eu pedir para uma que já concluí. Mas já começava neste programa, neste contrato, neste contrato, que se vai ser... Mas há uma estimativa. Neste contrato, que não estava previsto este dinheiro, esta verba, este valor. A questão é esta, se vermente, que estava prevista uma verba que tinha um prazo para ser utilizada, ok? A verba não foi utilizada e, entretanto, o prazo expirou. O que se pretende, aqui, ao fim e ao cabo, é estender o prazo para se utilizar nestas verbas. Mais meio ano. Mais meio ano. Onde é que está o problema, sr. Diga lá, qual é o perjuízo que é que você pensa nisso? Não é o perjuízo, é as coisas fazerem... Estou, eu estou sempre a pensar mal. O perjuízo é as coisas fazerem sentido ou não fazerem sentido. Eu estar a pedir uma prorrogação de utilização de verba para... Este empréstimo foi feito para três objetivos, tem três finalidades. Sendo que dois deles têm concluído, só um é que não está. Portanto, a prorrogação é só para... É o que diz os bailos e parece-me certo. Significa que o valor global do empréstimo baixa e a prorrogação é só para essa parte, correspondente. Pois, mas era o que faria sentido. Estar a pedir prorrogação para um pavilhão que já está feito e para uma biblioteca cujas faturas estão todas pagas, não faz sentido nenhum. Eu boto conto, pronto, já sei, 4 a 1. É claro, mas eu faço valendo por isso. Ai, três neste caso. Pois é. É isso, três vezes em menos. Sou derrotado, mas por menos. Eu disse há três anos. Não, não está derrotado. É a sua ideia, pronto. Claro. Eu gostava só que, até não vou fazer canção de voto, eu voto contra, mas gostava que ficasse que a prorrogação só faria, do meu ponto de vista, sentido para a obra que falta executar. As outras, estando executadas, não faz sentido absolutamente nenhum. Para conhecimento de obras em discussão, as obras estão a correr dentro da normalidade. O Sr. Presidente dá as próximas reuniões, mas por menor, sobre a mesma. Ponto 2. O ponto 2 do Grupo Parlamentar dos Verdes, resposta do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, há perguntas sobre o abate de árvores na Estrada nº 16, pela Infraestrutura de Portugal, em Oliveira de Frados. Isto ponto é para conhecimento. Alguém tem alguma coisa a dizer? Não, eu gostava de uma coisa breve só. Isto, 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 aquela velha história do ser preso por não ter. Nós ainda há pouco tivemos aí um incêndio, onde morreram muitas pessoas, porque as árvores estavam o mesmo, o mesmo, até o limite da estrada. E depois já andou a saber, a legislação que existia sobre isto, nós somos um país que leis não nos faltam, agora depois o cumprimento delas é que é mais chatice. E elas tinham que ter uma distância relativamente à estrada, que não era comprida, para além da densidade das árvores que havia. É assim, eu gosto muito da Estrada nº 16, acho uma estrada romântica, bonita, fresca, é verdade. Mas a segurança das pessoas também conta, não é? Estão acima disto. E não há dúvida nenhuma que há ali árvores que estão mesmo aos limites. Aliás, até se nota depois no piso, quer dizer, mete-se o alcatrão e depois passar um pouco de tempo, ele já tem lombas e são as raízes das árvores. Eu acho que, eu não sei concretamente quais são as árvores que estão marcadas, percebo que as pessoas também gostem da beleza natural e são árvores que já existem há tantos anos que as pessoas se habitam a ver, mas eu digo é que também, quer dizer, é preciso ponderar esta questão da segurança das pessoas e nós sabemos que a Nacional 16 atravessa zonas da floresta, que deve ser considerada. Por isso, eu penso que se deve, digamos que, conjugar estas duas perspectivas. Por um lado, sermos apologistas de que só se deve cortar as árvores em caso de necessidade mesmo, não é? Se puderem estar a causar perigo para quem passa. Mas, por outro lado, termos também a sensibilidade para perceber que, embora nos custe despedir-nos daqueles seres que nos habitamos a ver ali, quando é por uma boa causa, tem mesmo que ser, não é? Sim, senhora. Ora, o período da intervenção de público, eu sei se o público tem alguma coisa a dizer, se querem ter... Não, não tem nada a dizer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Portanto, a Associação de Alves, para não atrecer bem-vouro, queria referir três pontos para esse evento. É que não está em inatividade, só mantém atividade musical e de dança. Portanto, não está em estado de passivo, está num estado de um bom movimento de serviço. Então, quando entramos, o que é que notamos? Um ambiente, um cheiro, um abraçado, um próprio. Neste momento, o ar e o outro, respira-se um ar mais, como mais, próprio. Quem pode estar na sala, prendendo as suas músicas, ou a sua dasta. Portanto, isto são os pormenores da Associação de Alves e do Animento. E isso, pronto, nos ajudou a criar e a pensar na dita Associação Terra do Ar de Descobreiros. E é um motivo que nos levou, já que está criado oficialmente, a solicitar a concessão ou assistência à terra municipal. E, dado alguns pormenores inadaptáveis, um bocadinho, eu acho que é bom que se mantenha, que se pode se implementar. Mas, não é só pensar, porque, como isto está até depois de dois meses, para cá, também, ainda não podemos pensar, porque não temos ainda pleno de atividades para o próximo ano, isto irá a ser elaborado, a seu tempo. e tudo a sempre tempo, de grau a te grau, não podemos sumir, lá sim, e depois que ir e ficar sem concesso. Isto é o nosso propósito. Já aqui, nos foi concedido, apenas são estes pormenores, e eu tenho as ideias que tinha a expor aqui à mesa, e aos seus candidatos. E, portanto, o momento, que não possa ser, já que, em princípio, será, ou foi aprovado, não é, para nós, e eu tenho que agradeço, porque estão aqui dois membros também da direção, e quando poderá ser feito esse protocolo, e isso, isto, de Portugal, ali há para amanhã, que pode fazer hoje, acho que, será um pouco, vá lá, não para caminhar para a frente, e desenvolver, mas sim para retroceder. Este, apenas, o outro lado que tenho a dizer, e, por minha parte, e um da direção, com muito obrigado. 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 Eu gostava, só uma coisinha muito breve, se me permite. Faz favor. Eu gostava de dizer que eu que fico muito contente, e serei o primeiro, aliás, eu ficarei muito satisfeito, depois, até de vos ir visitar, de ver aquilo dinamizado e a funcionar, e, portanto, e a população toda envolvida, esse é o meu sentimento, não é, o que eu referi, e só queria que percebesse, é que o requerimento é muito vago, não é, para os fins que já compreendem-me, diz-me agora, ainda nem temos plano de atividade, pois, se calhar deviam ter, porque seria mais fácil para nós percebermos o que é que se lá pretende. Eu agora, por exemplo, eu ouvi o seu esclarecimento e fiquei, se eu tivesse ouvido esse esclarecimento antes, se calhar não teria sido tão crítico, entende, mas, em todo caso, é assim, eu desejo que a associação corra muito bem, que toda a gente seja, fique, toda a população se envolva, e dá para cima que é uma associação que reúne o distrito e o rei gozo, que agora é só uma freguesia, mas são duas populações que, muitas vezes, não é muito fácil de conciliar, e vocês também têm esse papel, e, portanto, eu fico satisfeito, ficarei satisfeito depois de vos ir visitar e ver aquilo a funcionar, não na qualidade de vereador, porque eu não vou ser mais vereador, mas na qualidade de cidadão, sempre interessado pela liberdade de frases e pelas comunidades. Obrigado. Tenho a agradecer a vossa presença, obrigado por terem cá vindo, e explanar a situação que o do bom, a associação, vai criar o rei gozo de distrito, e a Câmara agradece todo o vosso empenho, que, infelizmente, há pouca gente com esse espírito de sacrifício, para com os outros. Agradeço, muito obrigado, em nome da Câmara. Está bem? Obrigado por tudo. Está bem? Está bem? Colocar a votação, a minuta. É aprovado pela minha unidade. É aprovado pela minha unidade. Não havendo mais nada a tratar, um bom dia a todos, tudo de bom, e bom apetite ao amor.